E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e finalmente o tão pedido, o tão esperado teste do Steam Controller com Call of Duty Black Ops 3. Mano, tá tenebroso jogar isso aqui, velho. Tá muito difícil mesmo. Não que eu esteja muito bom e que isso esteja mudando muita coisa, mas tá pior, né? A coisa conseguiu ficar ainda pior. Bom, uma dica que eu posso dar é você tentar manter o seu dedo com certa firmeza. Esse já é, rapaz. Ah, fuck. Ah, sabia que ia demorar. Eu tava tentando trocar tiro com o cara com essa porra aqui. Mano, então, se você ficar jogando assim a mira, tá vendo? Eu jogo o dedão, olha o tempo que ele leva pra fazer a curva. Então a dica que eu dou é sempre você tentar fazer uns movimentos mais curtos. Talvez se você aumentar bastante a sensibilidade, por padrão, né? Ela vem meio baixa. Talvez melhor o corpo que eu tenho aí. Caralho, meti um double kill que eu não meteria nunca no mouse, velho. Então assim, a mira acaba ficando bem firme. Essa é a parte boa. Se você jogar com o dedo bem colado, inverter o spawn. Vamos já girar aqui. Ela fica, a mira fica bem firme, né? Isso é algo bom, porque eu, por exemplo, no mouse eu tremo pra caralho. Isso aqui ajuda bastante no desempenho, principalmente quando você é noob. Mas, cara, é realmente bem difícil jogar com isso aqui. É desconfortável. Essa é a fita, tá ligado? Não é muito confortável jogar com essa bagaça aqui. Eu não sei porquê, parece que... Ah, eu não sei, amigos. Eu não sei, amigos. Só parece que não rola, sabe? Parece que, sei lá... Nossa, não foi feito pra isso, né, amigos? Bom, os gatilhos de trás ajudam bastante. Ainda não estão configurados, eu deixei do padrão. Mas, ó, o gatilho de trás pula e tal. Então você pode manter o seu dedo da mira aqui ainda. Se eu programar pro gatilho direito, isso é a facada, brother. Acabou, você não precisa usar mais nada. Realmente você consegue concentrar em seu polegar somente em mirar. Inverteu essa bagaça. Eu tenho certeza que o carinho dele vai passar em cara por aqui. Certeza que vai sair em cara por aqui, ó. Ai, meu coração. Olha o cara ali, ó. Ah! Ah, caraca! Nossa senhora, isso aqui eu não parei no jogo normal, não, velho. Tô jogando melhor de Steam Control do que... Tem um cara nas costas aqui, ó. Todo mundo já viu. Opa, vai ter o Redfall de novo. Joga uma grenade. Ai, morri. Tá, tá demorando pra eu morrer. Mano, tô jogando bem ainda de Steam Control, né? Pode ser que os caras que saiam na sala sejam horríveis, mas até aí, foda-se. Tá bom. Vou mexer aqui porque o cara no radar não conseguiu chegar. Ele até é hora de morrer. Então, não é confortável, tá? O desempenho não foi tão ruim. Como eu falei, a estabilidade da mira é algo que eu acho positiva pra caralho. Ah! Ah, meu Deus! Que agonia, cara! A estabilidade da mira eu acho gostosa. Eu acho que ajuda bastante. Se eu conseguisse manter uma mira tão estável assim no mouse, Me ajudaria consideravelmente. O medo também, a falta de habilidade aqui do negócio me deixa um pouquinho mais receoso. Então, consequentemente, eu acabo jogando com um pouco de medo. Nossa senhora, eu tenho a dificuldade de conseguir essa mira aqui, né? Acho que daí já devem se sentir mais ou menos a pressão do negócio. Nossa senhora, velho, sério. Eu acho que os caras que estão jogando com o vídeo são ruim pra caralho. Porque era pra eu ter morrido com a escape. Nossa senhora, puta, puta, mano. Vou botar uma trap em mim, rapaz. Ah... Ok. Puta, eu não gosto de descer o dedo do trackpad com os botões. Eu me confundo. Sabe toda hora que eu aperto a X, eu aperto o Y. Não tá gostoso, cara. Não tá bacana jogar isso aqui desse jeito, tá? Em questão de desempenho, pode até estar funcionando, mas não é tesão jogar com essa porra aqui. Diferente de um Rocket League que você quase não sente, né? Que você tá, tipo, num controle diferente e tal. Não, essa bagaça aqui você sente pra caralho. Pra caralho. Porque a gente depende muito dessa bagaça aqui, desse trackpad maldito. Esse negócio é um horror. É um tremendo horror. Eu acho que o jogo sabe que eu tô jogando no controle e ele tá me dando um pouquinho de automira, tá ligado? Isso é, obviamente, que ajuda, né? Você tá jogando no teclado animal, você pode ter uma cota no player pra testar esse nível extremo e você acaba tendo um pouquinho de ajuda de automira. Eu tô tendo essa impressão. Eu, na real, não sei confirmar pra vocês. Ah, tem sim e tal. Tem sim e tal. Eu sinto que tem, tá ligado? Eu sinto que se minha mina estiver perto do cara, ela vai seguir o cara. Eu não sei se é, tipo, o meu cérebro, rapidamente e com um desempenho absurdo, mas a impressão que eu tenho é que o jogo tá facilitando um pouquinho pra mim aí, devido a eu estar jogando nessa bagaça. Eita, porra! Vamos sair daqui, amigo, que eu morro a desfocada. Cadê? Eu não tiro nem sei aonde, cara. Essa é a parada. Cara, é estranho. Eu posso só dizer que é estranho pra caralho. Eu não vou... Eu vou me reter a não avaliar... Ah, bom, ruim. Não. Eu vou me reter a avaliar... É esquisito que só uma porra! Ó, como vocês podem ver, é estável pra caramba, mas, nossa senhora, que coisa estranha, cara. Eu queria muito pegar um cara que joga bem pra cacete essa bagaça, pegar um funk, um hayashi, e ver o que os caras conseguem fazer com essa bagaça aqui, mano. Que eu, particularmente, já não conseguiria fazer muito senso aqui, porque isso aqui, mano, do céu, a impressão que eu tenho é que tá ainda pior. Minha nossa. Ah, será que é a automira? Tá ligado? Acho que talvez... Talvez tem um pouquinho de automira, velho. Eu acho que isso tá me ajudando, absurdo. Ó, tá assim, tá com um pouquinho de automira porque eu tô no hayashi. Certeza que tá com um pouquinho... Pô, agora. Errei um. Eu devia ter soltado um pouco antes de me ver. Não, certeza. Eu tô 12 barra 10. Eu sou o mais do meu time. Que horror. Tem uma paradinha de automira. Agora deu pra sentir bem forte, assim. Isso ajuda. Isso é também que... numa plataforma onde o mouse ele não gruda em nada. Você ter um pouquinho de gruda, de mira grudando, velho, facilita para cacete, né? Então, acho que a perda de desempenho que você teria é compensada a isso. Cacete, me pude, né? Olha, a dificuldade que é para recarregar uma arma, brother. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Sabia que apareceu o cara ali embaixo na hora que eu virasse. Era óbvio, né, amigos? Meu Deus. Bom, aí falta skill de COD também, obviamente, né? O controle não é gostoso. Nossa, é sério. Não tá gostoso, sabe? Não tá fluido. Incomoda, mano. Nossa, que coisa de maluco, né, velho? Ó, se você quiser ver outros testes, joguei GTA, joguei Rock and Beat com essa bagaça. E esse foi o que eu tive o melhor desempenho, mas é o que eu tô mais incomodado de jogar. Vai ser a real. Eu tô bem incomodado mesmo jogar essa bagaça aqui. Tem cara aqui, ó, que eu vi. Olha aí, rapaz. A automíria funciona bem, amigos. Eu fui a last kill. Os capéres barra 14 mantive o Freddy. Enfim, no todo vídeo tem mais avaliações desse tipo. Deixa o teu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo, muito mais vídeos analisando. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês e dizer que eu te espero em uma próxima, amiguinho. Muito obrigado. Espero você lá. Até. Fui. É nóis. Nossa, do que eu falei? Eu não sei. É nóis. Até a próxima. Fui.